É uma representação gráfica para os dados bivariados em que cada par de dados X, Y e Y é representado por um ponto de coordenados X, Y e Y num sistema de 10 coordenados. Quando expomos de uma amostra de dados bivariados, X, Y e Y, a sua representação em diagrama de dispersão pode mostrar a existência de uma certa relação linear entre os fatores X e Y, que compõem os pares. A medida que se utiliza com mais frequência para medir o grau desta associação linear é o coeficiente da correlação linear, que se representa por R. Se trata com mais frequência para medir o givariados em que cada par de dados X, Y e aí e aí, a sua representação vegetal, que se trata muito mais fácil de dar associação linear, que se trata com mais frequência da qualquer pessoas de casa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL